Para, 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 não pula esse vídeo que eu tenho uma coisa importante para te falar que é como você vai virar um líder e deixar de ser um seguidor na internet é uma sequência de vídeos aí que eu vou fazer a partir de agora que é o seguinte, hoje eu estou na caminhada aqui, não tem natação, chuvinha boa em Berlândia graças a Deus, estamos juntos até debaixo d'água que é o seguinte, olha, dá uma olhada no seu Instagram aí se você segue lá 4, 5 mil pessoas, dessas 4, 5 mil pessoas você pode ter certeza que só umas 30 delas geram conteúdo para você importante a maioria é tudo coisa fútil, tá, você é direto aqui que tem que ser a maioria não gera conteúdo, então se você quiser deixar de ser um seguidor e passar a ser um líder, olha o carro vindo aí e passar a ser um líder nas redes sociais e tal, se você gera conteúdo e tal você tem que seguir gente que gera conteúdo que é importante para você que vai fazer você crescer não adianta você ficar seguindo gente, perdendo tempo com gente que não, que não, que não, que não agrega é igual grupo de WhatsApp tem gente que fica uma, duas horas, três horas por dia perdendo tempo em grupo de WhatsApp, de bobeira vendo vídeo que não tem graça nenhuma, que não agrega nada que não faz a pessoa crescer e tem gente que segue outras no Instagram, no Facebook que segue e não sabe nem porquê porque não tem nenhum conteúdo ali que é relevante para a pessoa crescer na vida não ensina nada então vai lá dá uma olhada e analisa nessas pessoas que você segue fala que, ah, esse aqui gera conteúdo passa pra cá e esse aqui não gera vai pro lixo dá um limpa não perde tempo não beleza? espero que esse conteúdo aqui tenha relevância para você depois, num vídeo sequente aí eu vou fazer mais uma dica aqui para você virar líder e deixar de ser seguidor e esse é o tema da Live das Onze de hoje com o palestrante José Rodrigo convidado pula pra dentro, Live das Onze tamo junto, comunicação é tudo e aí eu vou fazer mais uma dica aqui